Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, 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 5. 5. 9. 10. 12. 13. 14. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas a gente fica com a qualidade de vida. Se ele fornece no sério a qualidade de vida, muito forte é isso. Você pode ter o exercício da qualidade de vida. Depois de fazer isso que você tem, é melhor isso. e você pode ter esse espaço na vida. Número que você está fazendo isso. É melhor o que você vai ter queAR com os estudos. O que é o que é o que é? Se aca taacchow wade sagannatu matwotulad. Yeta aranun t'oob asalifow bamekaakkal bayyesus fit baal kaal kanalgaw awaradutilad. Emna taacchowonim maayito aantashow hatati tasarri lichy. Tasarri chy li aalaw. Saafo chum farisawonim jih yammissadabow mannaw. Kaanduka egzabarubakar hatati li aastasirri mannichilalbulo yassibu jammerna. Kaatloos. Iyosim aastabachon yawko maliso balibbachu mintaasibar laachu. Hatati tasarri chy li. Kamalat. Wayis tanastah hid kamalat mannichin nyawik allan. Nagargin ala Iyosus awan. Iyammal lasanu. Alkuddi bin nasun dazibul alu nasun yi tanaduditana garrut. Yaw hatati tasarri chy bilo albunaam indalut. Nagargin bamerillahi hatati li aastasarri. Lasavulich setan indal lo attawukum mana. Dulu shibawon anta tanas. Anta lahalu tanas. Alkuddi bin nasun yawadibeti. Hid alu la. Agone ziga Iyosus. Hid lamala siltan alu la. Lik bayla awatala indedakasaw maad. Matoswunggi al marakha. Hayaasimintasraasimintalai. Bisa mayinnababudit. Iyosim karguan indid bilo tanagdara. Bisa mayinnababudit tasatim yiruan. Bata satawasintan yaanin dabalus. Bummanati yaanins ithamu arishibaon. Alkuddi bin nasun yawad. Tanaagruan. Baza satis. Hullu meggar amyazachu. Igzabarili maamasagganu. Zalis dink nagar aijen. Iyyalu. Ferhat. Mulla bat. Maaninu ni maamasagganut. Igzabarili. Laman la Iyassus yinintu taammeri satawun amlaakkan. Iyya masagganutin yaanababudit. Nagargin karistanoos galbitu oo. Maaninu ni maamasagganut. Iyassus na rasu. Maaninu ni maamalqud. Siltani satawunaka al-saihon yithekabbarunaka al-namlaakkan bilut. Andifawwis. Iyassus. Mindinu aattakalai. Mindinu Iyassus. 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 Aslan aganintinimiyawdao. Bikzabarita. Bikzabarita. Maaninu ni maamalqud. Nagargin izzieleah. Basato ya Iyassus on gosya gasongu sawach. Halluhu number mekazuition. Xoqsbaarish maamal masagganu. Zarees dikira able canaaino saraath mullaabat. Lailah 와oиса-n grasshob staramu ni��ين pig was Втор. Si lalzaab. Maatwas hiil maraf Ar- provided. Sam Drohaib adalah Tehwiat 602. Yaxacaarish maamalqud andababu. O que fizeram a aprender com a diferente e só a fazer isso para vocês. Quando eu já falei que estamos dizendo que foi fazer isso aqui para quem não se eleva mais, o Senhor não precisa ser mais ou menos, o Senhor não precisa ser mais ou menos, quando não passiert, o Senhor não precisa ser mais ou menos. Quando você diz que o Senhor é, a manhã, é a gente que está dizendo. Você já está no caro de uma maneira ou não. Jesus não precisa ser mais ou menos, não é que você não precisa saber o que acontece. que não pode ser carnaval. Todos os tempos são muito bem. Então, vocês não se dizem que qualquer questão é uma coisa. Eu esqueça de fazer todos os que vocês têm em e-compatizados. Eles têm o que eles têm em e-compatizados. Se vocês conseguirem, eles têm o que eles têm. Eles têm de fazer isso num bunho jurídico. Eles estão aqui a cidade e eles têm de fazer isso. a qual é o Senhor que Deus nos transforme, e acreditam que Deus nos transforme a sua vida de Jesus. Eles nos livram. Como dizemos e Jesus é o Senhor, o Senhor quer o Senhor. e o Senhor Jesusu, o Senhor Jesus disse pessoas. Ele é o Senhor. Às vezes a partir de agora a palavra de Deus. A alha é que os meninos dele, o Adolfo, o Evangelista, a ilimitado será um grande efeito do voto da que a língua da o Adolfo, mas se devemos dar o alha, o Evangelista, o Evangelista que é um Nobí o Evangelista. Hoje ele, porém não vai dizer que o Evangelista tem como um que o Evangelista o Evangelista que ele se oferece ao Evangelista. D Mesmo relevo a pularidade de Deus. O Evangelista para o Evangelista que a gente não faz o Evangelismo achados o Evangelista hoje a gente o Evangelismo o Evangelista que o Evangelista Você ainda não pode mudar quando você atuja, antes de dizer que a gente está atuja, Na verdade, você fica com o cara de uma lei de Deus. Mesmo, eu isso com uma pessoa, não chova mais de nada. Por que você não pode ir com o homem homem, mas, por que você não pode ir com o homem homem, com aquilo que você quer ir com o homem homem não vira. Para isso não é mais uma coisa, Eu não enjojo com o homem homem porque a pessoa é um homem homem homem, Ele diz que o homem homem não é com o homem homem homem. Isso é um homem homem homem, é que ele está com o homem homem. Enfim o linkar no site. E aí, o que você quer dizer? Eu me deixo. Quando eu falo, esse não é maisастьu? A Jesus que Deus não existe, porlinko a e-dia nos protestantes, a gente nos interna para portar agora. Então, fazer isso, e aqui, o nosso povo Mercius diz que você é eye te fazer. Esse povo tem que dizer mas mas sinkam. Tube na nos irony das traduitas idê a tar hora de contar e a para a vida. O que é o que é o que é? . Então, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... O que é isso? Todas as a códigos sombrados que nós confiamos, nos DIFÉSường é o que a gente tem que sair a Госudê. A gente tem que ir acelerar. A gente tem que se garantir de que é aquela coisa, e a gente tem que ir acelerar, e a gente tem que ir acelerar os seus amigos, a gente tem que ir acelerar, a gente tem que ir acelerar. O que você faz de mim? Isto é fiel de a Deus. Eles são untados de cabeça e são fiel de Deus, O que é isso? Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E com as pessoas que as pessoas a gente tenta de cair. Ainda assim as pessoas que querem ter coro... Como eles estão fazendo? A casa não está em casa. Como porque eles acham? Eu não estou fazendo isso. Você está fazendo isso. O pessoal está fazendo isso. A todos eles estão fazendo isso. as mar as marmão as marmão nomina a cintura das capas e gavala e assim me dava mano and let's dachuna se acrescenta que busque Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é é Amém. 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 O que é o que é o que é? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh